E aí galera, que é o Abcindo, eu vou apresentar pra vocês e vou fazer o tutorialzinho de como instalar a mod na versão 1.6.4 do Minecraft, single player e multiplayer. Eu fiz na 1.6.2, então nada demais fazer na 1.6.4, então vamos que vamos. Eu vou instalar o mod Buildcraft, também já está atualizado já. Eu vou usar o Forge 931, é o mais atualizado que eu achei e que está funcionando. Esse aqui é o instalador dele. E essa pastinha é onde eu vou colocar o multiplayer. Aqui é onde você vai baixar o seu Forge, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí, tá vendo aqui todas as versões. Sempre que eu lanço a versão nova, aquilo já está atualizado rápido, tá vendo? Essa aqui que eu vou baixar, o Stealer, tem o Stealer e o Universal. O Universal seria que vocês teriam que instalar em single player e multiplayer, só que não em RAR dele, entendeu? Esse Stealer aqui já está direto e é mais completinho. Aqui, o fórum dos mods, você pode ver, vamos ver atualizado aqui, maneiro. Animat, API, tá vendo? Herobrine, tem um monte aqui, tá vendo? Aqui embaixo, da capa ali. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, ele vai explorador, atualizado já, só que está um X, mas deve funcionar pra um 6.4 também. E esse aqui, ó, o Mario Sword, que é bem maneirinho das espadas. Vamos lá, então. Eu vou instalar em single player primeiro. Eu vou aqui, clica duas vezes aqui, ele vai abrir um painelzinho, ó, tá vendo? Está o cliente e está o server, que seria pra multiplayer. Eu vou instalar em single player primeiro. Coloca aqui e dá um OK. Aqui ele vai começar a carregar todos os arquivinhos. Eu vou, não vou mais tomar café porque não tem. Acabou o café. Ai, caralho, mano. Esqueci de pegar café lá. Estou triste agora. Vai, vamos, vai. É. Isso aqui sempre demora um pouquinho, mas nem é tanto também, não. Só pra instalar. Dá um OK. Está vendo? Eu vou iniciar. Porcentagem. AppData. Porcentagem. Dá um Enter. Ponto Minecraft. Esse aqui é o ponto Minecraft zerado. Eu vou minimizar aqui, está vendo? O version aqui, o Forge está instalado já. Eu vou abrir o Minecraft agora. Eu vou executar com o Forge. Vou em Edit Profile. Use version. Desço tudo isso aqui. Está no último aqui, está vendo? Dá um Save. Aqui ele vai aparecer que está executando como já com o Forge instalado, 931. E dá um Play. Fazendo isso, ele vai carregar todas as pastinhas no AppData. Seria as pastas de mods e tudo mais. Vamos esperar carregar isso aqui. Pode vir, ó. Três mods carregados, três mods ativos. Quarterpack, mod ladder e Forge. Eu vou fechar aqui. Abrir aqui de novo. Você pode ver que vai estar com a pastinha aqui, ó. Mods. Está vendo? Você vai abrir ela e colocar o mod que quiser aqui. Você vai baixar em Jar e o em Rar. Tem uns que vem como em Rar e tem uns que vem como Jar. Que é o caso desse aqui. Coloca aqui e executa o Minecraft de novo. Você não pode deixar o Minecraft aberto, porque senão ele não vai executar, entendeu? Você tem que fechar e depois abrir de novo, depois de colocar o mod. Esperar ele carregar aqui. Single player. E entrar em modo criativo. Vou mostrar aí para ver se funcionou com os equipamentos. Está criando um mundo aqui. Aí entrou. Dá aquela travadinha básica dele. Deixa eu dar uma arrumada aqui no gráfico. Aí. É que estou sem moda sombra ainda. Deixa eu dar um E aqui. Você pode ver que aqui vai ter as opções para cá, ó. Essas aqui seriam os mods instalados. Todas as ferramentas daqui, ó. Eu vou colocar uma no chão. Sempre que você quer saber se funcionou ou não o mod, é só você colocar o que vem no chão. Se crachar o Minecraft, é que não funcionou, entendeu? Ó, mano. Fez um esqueminha louco aqui. Está vendo? Estou funcionando de boa. E pronto. Esse daqui é o modo mais fácil, está lá em single player. Para fazer modpack seria o mesmo esquema. É só colocar, baixar os jar ou em hard os mods e colocar na pastinha mods. Como eu fiz ali, você pode fazer com mais mods. Não precisa ser só um. Tipo, você pode colocar o Beedcraft, Industrial Craft, Head Power e mais outros semelhantes, está ligado? Depende, cara. Tem alguns mods que têm conflito com outros, mas tem alguns que funcionam de boinha. Se você colocar. Vamos lá, então. Agora eu vou instalar em multiplayer. Vou fechar aqui. É o mesmo esquema, ó. Você vai clicar duas vezes aqui, no Steeler que você fez no seu Forge. Agora você vai instalar o server. Abra essa opção aqui e coloca na pasta o que você quiser. A minha janela é o trabalho, então eu vou colocar ali. Abrir e dá um OK. Ele vai começar a usar arquivinho. Carregar os arquivos como carregou em single player também. Eu posso abrir aqui a pasta. Você pode ver que ele está aparecendo aqui já. Esse aqui demora um pouquinho a mais que o outro, mas ele vai carregar de qualquer jeito. Vamos ver se eu gravo algum pruguinho hoje ainda. Vamos que vamos. Tem que colocar as musiquinhas enquanto ficar esperando assim, porque tem hora que não tem nada para falar. Dá um OK. Você pode ver que eu vou clicar duas vezes aqui, no Forge dele. Fica duas vezes. Ele vai começar a carregar aqui, o mundo e tudo mais. Você pode ver que ele já criou a pasta em mods. Vou esperar ele aqui. Já vou deixar o stop no esquema. Aí, dou um stop. Ele demora um pouquinho para fechar, mas ele vai fechar. Abre a pastinha mods. Coloca o seu mod aqui. Também não colocou. Esse mod funciona em single player e multiplayer. Por isso que dá para colocar assim. Tem mod que só funciona para single player. Eu vou abrir os servers aqui. Vou colocar br.nutra.cp.bis. Calcureftbr.nutra.cp.bis. Salvei aqui. Aqui tem outras opções. Está vendo? Outlist. Online mod. Funcionar original piratation. Você pode colocar false aqui. PVP. Ativa PVP. Total de player. 10. Aqui eu posso alterar a cor. A mensagem. Pode alterar a cor também. Só que eu vou colocar alterar só a mensagem. O mod dele. Solvei. Você pode ver que já fechou já. E vou executar de novo. A segunda vez que ele vai executar. Já vai estar funcionando com o mod dentro já. 39. Pronto. Eu vou entrar no Minecraft. E minizar isso aqui. Places. Você pode ver toda vez que você entrar também. Ali vai estar carregando como forge. Se você quiser voltar ao normal. É só ir na Lenguza Inversio ali. E alterar. Para entrar sem mod. Multiplayer. Você pode ver também. Se eu mostrar para vocês. Mods. Aqui está o Buildcraft. Eles são 5 mods nele. No Buildcraft. Está vendo? Para mostrar que está instalado. Ele vai aparecer aqui embaixo. Olha. Multiplayer. Castbr. No 준비. No. No. No Donnie. Aqui. Está vendo? A mensagem aqui. E o 10 player. Vou entrar aqui. Acho que tem barulho de galinha. Deixa eu baixar o volume. Eu vou me dar GameMod GameMod 1 Pra mostrar pra vocês como funcionou Vou pegar uns aqui De novo aqui e vou colocar no chão Esse aqui e esse aqui Eu poderia pegar outros também Se eu tô pegando ali porque tá no comecinho Ah, tá vendo? E esse aqui Esse daqui Que eu não sei pra que serve Mas parece ser bem maneirinho Eu não me aprofundei muito em Eu não me aprofundo muito em mod Porque eu sou mais em plugin, tá ligado? Mas sempre é bom saber como instalar mod Porque mod é uma coisa divertida também Quando você não tem muito server pra você jogar Aí você instala mod, chama seus amigos pra jogar E fica bem maneirinho Então acho que é isso galera, já mostrei pra vocês como instalar em single player e multiplayer Se gostou, deixe seu joinha e seu favorito Se você não está inscrito E falou, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários Transcrição e Legendas por Quintena Coelho